A CIDADE NO BRASIL João tem que estudar Pra valer João tem que estudar Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina É assim mesmo, a primeira aula de violão Vamos lá Olha pra cá que não tá gravando ainda não Quando eu colocar pra gravar aqui João Faz uma Mas aí Faz uma homenagem Mãe, essa música é pra você Não, já acabou Não, adianta de manhã todo dia Rapaz Que acabou nada Fala aí Olha pra câmera Essa aqui é a música que eu vou tocar Olha aqui, João Isso, muito obrigado Essa aqui é a música que eu vou tocar Ah Legal Vamos lá, João Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Essa tristeza Trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Palavras Apenas É assim mesmo É a primeira aula de violão, cara Não sobra muito não Vamos no refrão Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Momentos Eu ando por aí Quero te encontrar Ótimo 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 Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Palavras Isso Não fala nada Vai lá que eu vou cantar outra música Com esses dois acordes Não fala nada Deixar tudo assim por mim E o meu desejo Será que você Não é nada Que eu penso Também Se não for Não me faz mal Beleza Ótimo Ótimo Muito bacana Mesmo Pra primeira aula De violão O que que tu acha Legal Olha aqui Legal Legal Olha pra câmera Isso Então Pô Muito bacana Mesmo João E A gente vai se despedindo Dá tchau João Olha pra câmera Isso Fala tchau João Tchau João Tchau João Como Diga Da pause Aqui A Tchau